Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira matéria já na tela. O delegado pede à PGR que inclua Dino no inquérito das fake news. É isso mesmo. O deputado federal e delegado da Polícia Civil de São Paulo, Paulo Bilinski, denunciou à Procuradoria-Geral da República, o ministro da Justiça e Segurança Pública de Lula, Flávio Dino. Bilinski pede que a PGR inclua Dino no inquérito das fake news em virtude de um vídeo divulgado nas redes sociais do Socialista, em que ele atribui ao ex-presidente Jair Bolsonaro o estímulo ao comércio ilegal de armas. Na ocasião, o ministro também ofendeu os donos de armas legais, classificando como bandidos. Durante os quatro anos que esteve no poder, Bolsonaro facilitou as regras para a posse e porte legal das armas no Brasil. E houve um recorde no registro dos armamentos, ao mesmo tempo em que o número de homicídios caiu abruptamente. No governo Lula, as normas serão novamente afuniladas, porque o PT acredita que os cidadãos não devem ter o direito de possuir ou andar armados. Outra matéria na tela. Deputado Nicolas Ferreira fica indignado com Tabata Amaral e diz que se ele não puder dar a sua opinião, é melhor fechar o Congresso e deixar só a esquerda. É isso mesmo. O deputado Nicolas Ferreira ficou indignado após a parlamentar esquerdista Tabata Amaral pedir a sua cassação. Nicolas usou uma peruca e fez forte discurso sobre o Dia da Mulher. O parlamentar afirmou que homens estão tirando o espaço das mulheres na sociedade. Revoltado com a postura de Tabata, Ferreira afirmou que se ela quiser apenas um tipo de posicionamento na Câmara, feche o Congresso e faça o parlamento apenas da esquerda. Eu disse que iria pedir a cassação do meu mandato e ela somente está reforçando o que eu disse. Eu disse que ou você concorda com eles ou, caso contrário, você se torna um transfóbico homofóbico. Eu, o que eu disse ali é que as mulheres estão perdendo espaço para algo que é um fato. E foram fatos que eu disse. Ou seja, pelo artigo 53 da Constituição, os deputados são invioláveis, civil e penalmente por quaisquer palavras, votos e opiniões. Ou nós vamos dar a liberdade plena para que a gente consiga exprimir as nossas opiniões, ou caso contrário, fecha tudo isso aqui e só deixa a esquerda. Porque não precisa então mais ter diálogo, porque tudo é cassação. Já pediram minha prisão porque eu posso ser peso por transfobia, porque eu disse no dia 8 de março que eu estava parabenizando as mulheres xixis e agora não posso ter o direito de defender a minha opinião. Outra matéria. Urgente. Bolsonaro surge em voo e deixa a web polvorosa. É isso mesmo. O vídeo em que Jair Bolsonaro está em um avião comercial foi postado nas redes sociais pelo ex-ministro do turismo Gilson Machado, que acompanhava o ex-presidente em agenda nos Estados Unidos. Veja o vídeo. Vou lotado. Vou lotado. E aqui nas últimas cadeiras. Veja lá, tem o nosso presidente aqui sentado. Que é vinho, tranquilo. Eitação. Sentado nas últimas cadeiras do avião. Só o luxo. É só o luxo, só o luxo, só o luxo. Presidente, como é que está o luxo aí, presidente? Como é que está o luxo? Muito luxo? Muito luxo aqui? Outra matéria já na tela. O procurador da justiça de Tocantins é encontrado morto. É isso mesmo. Na manhã desta quinta-feira, nove, o procurador de justiça do Tocantins, José Maria da Silva Júnior, de 57 anos, foi encontrado morto dentro de casa, em Palmas. Ainda não se sabe a causa da morte. O procurador da justiça deixa a esposa e duas filhas. Outra matéria na tela. Deputados que Lula acreditava ter na mão, querem investigar o governo na CPMI dos Atos de 8 de janeiro. Mostrar que o buraco é mais embaixo. É isso mesmo. O presidente Lula é alvo de deputados da base que agora ameaçam investigar o governo com a CPMI de 8 de janeiro. Isso se não forem atendidos com cargos que pleiteiam. Ao menos 10 deputados de partidos do Centrão, recebidos com as portas abertas no Planalto, colocaram seus nomes na lista de apoio à CPMI, que busca investigar a omissão do governo federal nos atos antidemocráticos. Um deputado falou com reserva ao Metrópolis. Lula acha que já sou dele, mas não me atende. Preciso mostrar que o buraco é mais embaixo. É se o 9 achou que ia conseguir fazer tudo o que ele queria, ele se deu mal. E é só o começo. Outra matéria na tela. Deputado de direita tira Maria Rosário do sério após desmentir fake news da esquerda. É isso mesmo. Equilibrado e de bom relacionamento técnico-jurista e respeitoso com os colegas, Marcos Polon, deputado federal mais votado do Mato Grosso do Sul e fundador do movimento ProArmas, conseguiu desequilibrar e irritar Maria do Rosário. Veja o vídeo. A mente abjeta a conduta de se valer de uma posição para se obter favores sexuais. Isso é uma prática que deve ser coibida e varrida da história do nosso país urgentemente. No entanto, mais abjeto ainda é um parlamentar ocupar a tribuna para proliferar fake news, notícia sabidamente falsa. Estive presente aqui onde vi um parlamentar do Rio de Janeiro, que disse que sua sobrinha se envolveu num caso trágico de tentativa de feminicídio, e ao chegar no gabinete apurei. E claro, é um detalhe importante, estava esquecendo. Atribuiu a política de armas do presidente Bolsonaro. Ao chegar no gabinete apurei que, primeiro, não houve uma tentativa de feminicídio, e sim uma luta corporal onde a arma foi tomada e acabou durante essa luta, desferida esses disparos. Mas mais que isso, essa pessoa, sobrinha desse parlamentar, ameaçou em rede social o suposto autor de morte. Vou te matar, vou te queimar vivo, vou destruir a sua vida. Eu não vou tocar o áudio aqui, porque as palavras de baixo calão são tão incisivas que rubreceria o sujeito mais obsceno dessa casa. Não vou tocar aqui. Então é esse o contexto. Mas o mais alarmante é que ele joga na conta da política armamentista uma arma sem registro. As armas sem registro, que o ministro Flávio Valdino falou que não são problema dele. As armas do tráfico, as armas do crime, é uma dessas armas. As armas do crime, é uma dessas armas que estão nesse contexto aí. E ele quer colocar na conta das pessoas que irregularmente registram sua arma. É um grandissíssimo absurdo uma pessoa propagar uma fake news desse Jaes nos dias de hoje, onde a internet pode desmenti-lo facilmente. Vou além. Disse e laureia-se no Dia da Mulher a importância da mulher no Brasil. No entanto, trata-se contra a mãe a hipocrisia numa situação grave, colocando nas armas regulares a pecha da armilista que cometeu o crime. Ora, por conta disso, as mulheres vítimas de violência devem ter um cuidado maior. Por essa razão, apresentei um projeto de lei que dá à mulher o reconhecimento da efetiva necessidade para que tenha posse e porte. E mais que isso, que seja isenta do IPI na aquisição desse equipamento. E mais que isso, o Estado é obrigado a assegurar a segurança e a integridade física da mulher e quando a mulher sofre violência, o Estado falhou. Então, se o Estado falhou, essa mulher tem que ser isenta de qualquer tipo de tributação. Então, se o Estado não é capaz de oferecer segurança à mulher, que essa mulher tenha como compensação a isenção do imposto. Bom, se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos como esse, então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo.